Quem tem entre 28 e 40 anos aqui, bate palma, entre 28 e 40 anos, bate palma, é a minha geração, é o pessoal que não é velho e não é novo, que nós é muito velho para os novos e muito novo para os velhos, os velhos acham nós incompetentes, os novos acham nós cringe, nós é nós, nós é nós, nós é um jovem, uma roupa de jovem, um corpo meio cansado de velho, uma alma de morto, nós é uma pessoa meio cansada assim, meio a mãozinha tremendo por causa da ansiedade, o olho tremendo por causa do nervosismo, pedindo café, dá café, tem café, eu só tomei, são nove da manhã e eu só tomei oito café só, eu quero amargo igual a minha vida, a gente, essa é a minha galera, você tá entendendo? Que fala, ah, você tem que sair da sua bolha, como? Porque se as outras bolhas não quer eu, os velhos não quer, os novos também não quer, nós só andam entre nós, pode ver, nós, nós é só um bando de cachorro caramelo trocando receita de remédio. Você tá tomando pra dormir, eu tô tomando o Rivotril e você? Eu tomo o Rivotril e vi e você? Eu bato minha cabeça na quina da cama até desmaiar e meu pé te acorda lambendo a minha cara. A minha geração, quem não tá tomando remédio, tá perguntando pra quem toma, assim, funciona. Mas funciona. Então eu já tô nessa fase que eu comecei a achar a geração Z a mais chata de todos. Eu virei o que eu mais temia, que é a pessoa que, ah, jovens, ah. Esse dia eu tava na balada falando, com quem que eu falo pra abaixar o volume? Eu tava assim, ó. Aonde tá o controle pra eu abaixar o volume aqui?